Olá, segundo ano. E então, meus amores, como estão? Vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade, né? A mais uma discussão aí a respeito do uso das tecnologias, tá? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o cyberbullying, que também é chamado de bullying virtual, tá? Então, vamos lá. A gente vai iniciar, tá bom? Para começar, a prova vai passar um vídeo e vai pedir que vocês prestem bastante atenção. Esse vídeo aqui falando sobre o cyberbullying. Vamos lá? Primeiramente, o que é cyberbullying? Cyber vem de digital, o ambiente digital, internet e tudo mais. Agora, bullying vem de bully, que é valentão em inglês. E essa ameaça ou agressão, assédio que um indivíduo faz pode ser praticada por um indivíduo ou um mais, com o intuito de atingir alguém e fazer mal a essa pessoa. Assim que é ocorrido, o ideal é denunciar essa pessoa. Geralmente, em aplicativos e sites, em chats e tudo mais, tem essa opção de denunciar. E qual a diferença de cyberbullying e bullying? Bullying ao vivo e a cores. Agora, cyberbullying é no ambiente digital, celular, computador. E nesse celular e computador, são, tipo, em aplicativos como Facebook, WhatsApp, em chats de YouTube, às vezes em lives ao vivo e etc. Geralmente, o bullying, ele é só de aula. Agora, já que nós estamos em pandemia, com as aulas online e tudo mais, reuniões no Google Meet, então, geralmente, é mais o cyberbullying mesmo. E ele realmente é mais entre jovens, crianças e tudo mais, assim. E, tipo, é muito fácil de encontrar, assim, tipo, na internet, é bem fácil. Espero que você tenha entendido. Ou acho que você já sabia disso, qualquer coisa, né? E, é, acabou. Tchau! Espero que tenham gostado. Então, segundo ano, gostaram? Deixa eu passar aqui, rapidinho, para a gente dar continuidade aí, tá? As nossas discussões. Então, o que é o cyberbullying, né? Esse vídeo veio explicando aqui o que é o cyberbullying. Então, o cyberbullying é o bullying que acontece ali nos meios virtuais, tá bom? Para ser considerado bullying, quando a gente fala de bullying, a gente está falando de uma agressão, tá? Não precisa ser necessariamente agressão física, embora a agressão física também pode ser considerada bullying, tá? Mas existem outros tipos de agressão. A PRO vai falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Então, enfim, e para ser considerado bullying, essa agressão, ela precisa ser, acontecer de forma repetitiva, tá? Então, por exemplo, é aquela pessoa que está sempre perseguindo a outra na internet, tá? Por exemplo, a pessoa que coloca um comentário e aquela outra pessoa que sempre vê aqueles comentários e vai lá e comenta alguma coisa de maneira negativa. Isso aí pode ser, né? Dependendo do comentário, considerado aí um cyberbullying, tá? Então, o cyberbullying é o bullying que acontece na internet e tem por objetivo ameaçar ou envergonhar a vítima, tá? Então, isso aí é um tipo de agressão também, tá bom? Muitas vezes, o bullying virtual ou cyberbullying pode acontecer quando são espalhados boatos, fofocas sobre a vítima, dizendo que ela fez ou disse coisas que não são verdade, que ela não fez e nem falou. E a PRO trouxe aqui para vocês conhecerem algumas formas de cyberbullying, que é o bullying, que acontece principalmente, principalmente não, de forma mesmo virtual. Então, ó, acusar de algo que não fez. Então, aquela pessoa que está sempre ali perseguindo a outra, acusando de algo que não fez, tá? Por meio das mídias sociais, né? Das ferramentas digitais. Ofender a dignidade da pessoa, tá? Também é uma maneira de praticar o cyberbullying. E lembrando, né, que o vídeo até falou, quando essas violências acontecem ali de maneira, né, presencial, por exemplo, na escola, aconteceu ali na escola, né, a gente chama de bullying. Aqui, cyberbullying, porque está acontecendo, tá, por meio aí das ferramentas digitais, tá bom? Ofender de maneira pública. Então, ofender a pessoa de maneira pública é aquele tipo de coisa. Tudo que a gente coloca aqui vem com um comentário ofensivo, né? E isso vem se repetindo. Essa é uma maneira de praticar cyberbullying. Ameaças. As ameaças também são uma maneira de praticar o cyberbullying, tá? Por meio aí das ferramentas digitais. Constrangimento. A mesma coisa, tá? Perturbação. E a falsa, o uso da falsa identidade. Então, essas são as características aí, as formas de praticar o cyberbullying. E aí, eu já queria também perguntar aqui, ao segundo ano, tá? Se vocês já passaram por alguma situação onde sofreram, né, o cyberbullying. Ou conhece alguém que já sofreu o cyberbullying, tá? Comenta aí pra pró. Coloca aí nos comentários. E de que maneira foi, como foi que aconteceu isso, tá bom? E agora a gente vai assistir mais um vídeo. E eu vou pedir pro segundo ano prestar bastante atenção. Esse vídeo fala sobre os tipos, né? Oito tipos de bullying, tá? Que devem ser evitados na escola. Mas a gente pode trazer também alguns desses tipos pro ambiente virtual. Então, a gente vai ver quais são. E a gente vai ver como é que eles também podem acontecer. A gente vai discutir aqui como é que eles podem acontecer ali nos ambientes virtuais. Tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara, cria o programa de combate à intimidação sistemática, o bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalha um boato sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. O que é o primeiro passo para uma cultura de não violência? O que é o primeiro passo para uma cultura de não violência? Esse vídeo aqui é do canal Agência Senado, tá? E ela vem falando aí, deixa eu passar aqui, tá? sobre o bullying, né? Então, ele vem falando aí, e entre eles, ele também falou ali sobre o cyberbullying, tá? Então, ele falou aqui, né, sobre o combate ao bullying, né, do projeto de lei que estava ali tramitando, tá? E falou sobre os tipos de bullying ali. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos de violência e a gente vai ver quais delas também podem acontecer no ambiente virtual. Embora ele tenha falado ali de ambiente virtual, né? Então, ele também caracteriza o bullying como uma ação repetitiva, né? Uma ação que sempre está acontecendo, né? De perseguição mesmo, tá? E isso pode acontecer também no ambiente virtual, tá? É muito comum a gente ver casos aí de pessoas que falam esse cara, essa pessoa sempre está comentando aqui no meu comentário, né? E me ofendendo, me xingando, tá? Isso pode ser considerado aí um cyberbullying. Então, ele falou ali, né, da violência física, da violência psicológica, né? Sabe que a pessoa tem medo de alguma coisa, como foi o caso ali. E fica, né, amedrontando a violência moral, né? Que é falar principalmente ali a questão dos apelidos, né? Isso também pode acontecer muito na internet, né? A questão dos apelidos, a violência verbal, o assédio, o bullying social, que é isolar ali a pessoa, o bullying material e o bullying virtual, tá? E no bullying virtual, ele vem falando de várias coisas, né? De manipulação de fotos, de divulgar fotos da pessoa, né? Sem consentimento, de pegar foto e mostrar ali de maneira pejorativa, tá? Então, existem várias formas de fazer bullying ali virtual, tá bom? Bom, e como a gente viu que o bullying acontece ali de forma presencial, o cyberbullying, ele vai acontecer ali de maneira virtual. Então, para isso, a gente, né, as pessoas que praticam o cyberbullying, vai precisar usá-lo em algumas plataformas, tá? E quais são, principalmente, aí as redes sociais. Então, o Instagram, o Twitter, né? Os blogs, o YouTube, o WhatsApp, o Facebook, o Telegram e tantas outras redes sociais que existem, tá? Então, o cyberbullying, ele vai acontecer aí, né? Sempre de maneira digital, tá? E principalmente aí nas redes sociais. É por isso que a gente, né, principalmente as crianças, elas precisam ter cuidado aí com o uso das redes sociais. Primeiro que as redes sociais, elas, né, na realidade foram criadas para pessoas maiores de 18 anos. Mas é comum a gente ver as crianças utilizando. Então, sempre tem que ter aí, né, a permissão e também ser monitorado pelos pais, tá? Até porque a gente já viu vários perigos, né, que a internet oferece. Então, o cyberbullying é um desses perigos, né? A gente viu lá na aula que falava sobre os perigos da internet que entre esses perigos estava o cyberbullying. Mas existem outros perigos, outras situações que podem acontecer aí, né, na internet e que as crianças, né, podem ter aí dificuldade para poder estar resolvendo essa situação, tá? Outra questão que a gente também precisa levar em consideração quando a gente fala de cyberbullying é a questão aí de como a gente vai acolher, né, essas pessoas, tanto as vítimas quanto os agressores. A gente viu que alguns desses tipos de violência, né, que caracterizam o bullying, o cyberbullying, já estão previstos ali, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Já exige, já tem aí legislação também específica para o bullying, para o cyberbullying. E a gente também precisa pensar que quando são crianças que não têm, né, porque pode acontecer também o bullying, o cyberbullying entre crianças, né, que não têm ainda essa noção que o que está fazendo é errado, a gente precisa acolher os dois, a vítima e o agressor, tá? A vítima que vai precisar de apoio, de fato, porque, afinal de contas, sofreu uma violência e o agressor para a gente estar conversando, né, e falando mesmo que o que ele fez é errado para que ele pare com essa postura, tá? Bom, e como é que a gente pode prevenir para o cyberbullying? Então, existem aí algumas dicas aí para a gente prevenir o cyberbullying, tá? Então, cuidado com senhas. Por quê, Pró? Muitas vezes, né, a gente não tem cuidado com as nossas senhas e aí o que é que vai acontecer? A gente acaba expondo as nossas senhas e as pessoas aproveitam, pegam as nossas senhas para pegar nossas fotos, tá? Para pegar informações nossas para fazer o cyberbullying, tá? Cuidado com links. Então, esses links, alguns links também podem acabar nos levando aí, né, a esse tipo de situação aí de violência pela internet, tá? Cuidado com amigos virtuais. Alguns amigos virtuais podem fazer, né, com que a gente também passe por essas situações aí de cyberbullying. Então, cuidado com amigos virtuais, tá bom? Cuidado com a exposição, tá? Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala na internet. Então, cuidado com a exposição, cuidado com o que você vai falar, né, do outro colega, para não ofender também o outro colega, tá bom? Cuidado aí ao enviar fotos. E peça sempre ajuda a um adulto. Então, passou aí por uma situação que você ficou com medo, se sentiu constrangido, pede sempre ajuda a um adulto, né, que é a pessoa que é mais indicada para te ajudar nesse tipo de situação, tá bom? Então, esses são alguns cuidados aí para prevenir o cyberbullying. Bom, e o cyberbullying, segundo ano, ele também pode trazer, né, algumas consequências, tá? Então, olha lá, algumas consequências aí, ó, do cyberbullying. Então, o que é que pode acontecer com esses colegas, né? É muito comum que as vítimas se sintam envergonhadas, né, que as vítimas se sintam constrangidas. Então, por exemplo, tem lá um grupo no WhatsApp, que é um grupo da escola, tá? Onde uma pessoa sofreu cyberbullying. É muito comum que a pessoa que sofreu o cyberbullying tenha vergonha de ir para a escola, tá? Que não queira mais estudar naquele ambiente, que tenha vergonha, que tenha medo, ou a pessoa sofreu uma ameaça ali, né, de outro colega que tenha medo de ir para a escola por conta dessa situação, tá? Então, essas são algumas das consequências do cyberbullying, tá bom? Que a gente precisa ter aí cuidado. Bom, e como é que a gente pode combater, Pró, o cyberbullying? Olha lá. A gente pode, tá, combater. E esse cartaz aqui, ó, segundo ano, chama muita atenção, né? Bullying não é brincadeira, e nem o cyberbullying, tá? O bullying em suas várias formas, incluindo o cyberbullying. Porque muitas vezes, né, o que alega-se é que não era bullying, era uma brincadeira, mas existe aí uma diferença entre a brincadeira e o bullying, tá? Como assim, Pró? Não é brincadeira. Como é que as pessoas ficam? Eu estou aqui brincando com minha turma do segundo ano. Como é que minha turma vai ficar? Como é que eu vou ficar? Feliz. No cyberbullying, isso não acontece. No cyberbullying, né, as brincadeiras, né, entre aspas, que não são brincadeiras, são violências, elas não deixam a pessoa feliz. Na verdade, só quem fica feliz é quem está ali fazendo, né? Quem é a vítima ali não fica feliz, tá? Muito pelo contrário. Fica triste, envergonhado. Então, não é uma brincadeira, certo? E o que a gente pode fazer para combater é mesmo aí por meio do diálogo e também quando a gente vê uma situação de cyberbullying, de bullying, a gente tem que pedir ajuda a um adulto e comunicar o que está acontecendo, tá? Então, é realmente conversar, é realmente a gente falar o que é que essas vítimas sentem, tá? Quais são as consequências para as vítimas, quais são as consequências para os agressores, tá? E a gente também não se calar, tá? Diante desse tipo de situação. Pedir sempre ajuda a um adulto. Bom, e aqui há uma curiosidade. Atenção. As leis 13.663 de 2018 e 13.185 de 2015 são leis de combate ao bullying, tá? Estas leis incentivam o diálogo no ambiente, o diálogo no combate ao bullying, especialmente no espaço escolar. Essa também é uma informação, né, que veio aí da agência Senado. Tá? Existem, então, aí duas leis, ó. Então, é importante a gente saber, tá? Que o cyberbullying e o bullying realmente já tem lei para combater, tá? Então, tem essas duas leis que são de combate ao bullying, inclusive o cyberbullying, que é uma das formas de bullying, tá? E essas leis, elas vão incentivar o diálogo aí, principalmente na escola, para combater o bullying. Então, a gente precisa, de fato, foi o que a gente, o que a próxima estava falando antes, conversar sobre isso, né? Se algum colega se sentia à vontade, né? Se ele já sofreu bullying, e ele se sentia à vontade para falar como foi, como é que ele se sentiu, né? Qual é o sentimento de uma pessoa que sofreu o bullying ou o cyberbullying? Qual é o sentimento de uma pessoa, né, que comete o cyberbullying? É importante para a gente entender, de fato, por que é que não se deve fazer o cyberbullying, tá? Como é que essas pessoas se sentem? Atualmente, já existem, em alguns municípios, as delegacias especializadas em crimes virtuais. No entanto, se seu município ainda não conta com este tipo de delegacia, né, que é especializada, as denúncias podem ser registradas em qualquer delegacia. É importante, né, segundo ano, a gente saber isso. Existem já algumas delegacias que são aí especializadas, né, em investigar crimes, né, são chamados aí os crimes cibernéticos, tá? Que são os crimes que acontecem aí de maneira virtual, tá? Então, alguns municípios já contam e esse tipo de crime deve ser reportado para este tipo de delegacia. No entanto, se o município onde nós moramos ainda não tem esse tipo de delegacia, a gente não precisa sofrer violência na internet, sofrer o ciberbullying sem denunciar, só porque no município ainda não tem a delegacia. Não, muito pelo contrário, a gente vai prestar a queixa, né, vai registrar aí a denúncia na delegacia que a gente tem aí, né, porque todos os profissionais aí são preparados para nos ajudar, tá bom? Então, a gente precisa, né, de fato, denunciar, tá? E aqui, ó, segundo a Ana Pro trouxe uma curiosidade, ó, mais de 70% das escolas no Brasil assumem casos de ciberbullying. Então, essa é uma matéria, né, que saiu aí no ano passado, ó, ela é recente, tá? Foi de 2021. E falando aí que em mais de 70% das escolas do Brasil foram feitas aí essa pesquisa e constatou-se que nessa quantidade aí de escolas, ou seja, uma quantidade muito grande, já teve casos aí de ciberbullying. Então, observe que o ciberbullying acontece também no ambiente escolar, tá? Ali nos meios virtuais, mas na escola. É por isso que é importante, né, a criação de leis, como a gente já viu, né, as leis aqui, ó, lá da agência Senado, né, que a gente viu essa informação, para combater esse tipo de ação também na internet. E observem que a lei fala especificamente, né, desse diálogo ali na escola, tá? Para ajudar aí realmente no combate a esse tipo de ação, tá? Então, na escola também pode acontecer casos de ciberbullying. Então, vamos ficar ligados e pedir sempre ajuda aí de um adulto, tá bom? Bom, e existe também, né, o projeto de lei Lucas Santos, tá? Lucas Santos, ele é filho da cantora Valquíria Santos, tá? E ele também sofreu aí bullying, cyberbullying, na verdade, né, que é o bullying virtual, tá? E acabou trazendo uma situação aí muito difícil aí para a família dele, tá? Enfim, então, esse projeto de lei é um projeto de lei aí, né, específica para o cyberbullying, para combater mesmo o cyberbullying, para punir, né, as pessoas que praticam o cyberbullying, tá? E essa família acabou sofrendo aí a perda, né, dessa criança, tá? Desse adolescente, e eles estão pedindo aí o apoio, né, para criar de fato essa lei que leva o nome, né, desse adolescente que foi vítima, tá? De cyberbullying. Então, a gente vê, né, um esforço muito grande aí por parte da sociedade, né, essa moça que aparece na imagem, inclusive, é Valkíria, né, que é a mãe de Lucas Santos, a gente vê um esforço, né, muito grande aí por parte da sociedade, por parte também do governo, por parte das escolas, fazer mesmo o combate do cyberbullying, tá? Ou do bullying virtual, certo? Então, a gente também precisa fazer a nossa parte, né, no sentido aí de combater, de relatar o que está acontecendo, de conversar, certo? De denunciar, de não deixar o cyberbullying continuar acontecendo aí, tá? Então, essas são algumas leis, né, e também um projeto de lei aí, ainda não é lei, Lucas Santos, mas é um projeto de lei que está sendo aí analisado, tá? Para acabar aí, né, tentar aí ser mais severo possível com os casos de cyberbullying, tá bom? Então, Segundo ano, chegamos aí ao final de mais uma aula, e então, vocês gostaram? Comenta aqui, né, o que é que vocês acharam da aula de hoje, se vocês gostaram, se já tinham ouvido falar, né, em cyberbullying, se ainda não tinham ouvido falar em cyberbullying, tá? Se foi uma novidade, o que é que vocês já sabiam, o que é que vocês aprenderam na aula de hoje, se já passaram por isso, se conhece alguém, né, que já passou por isso, e como foi, né, que resolveu, tá bom? Comenta aqui para mim. E espero vocês para o próximo encontro, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre as tecnologias. Comenta aqui também se vocês estão gostando, né, de falar sobre as tecnologias, tá bom? Então, um segundo ano, um beijo, e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.